Fala galera, tudo bem? Estamos vendo mais um vídeo aqui e agora estamos no Minecraft Jogando Craftlandia Minigames Olha só, Craftlandia Minigames E vamos aqui No Minigame, né Primeiro vídeo de Minecraft Cara, eu vou parar um pouco com LOL, porque, mano Tá ficando meio difícil pra gravar E... Sei lá, eu tô estressando com LOL Mas é isso, mano Então, primeiro que vamos aqui Deixa eu ver, vamos build e battle Sou ruim em PVP Eu vou começar a fazer vídeos De outros games agora, mano Eu enjoei bastante de LOL, cara Assim, eu não parei de jogar Ainda acho ele bom, só que eu enjoei assim Eu estresso muito, cara Eu sei que eu não Jogo bem e tal, mano Então, vamos aqui Eu não tenho muito money Asteróide, beleza Como é que eu vou fazer um asteróide? Meu Deus Vamos pegar aqui Terra Eu sou lento aqui também, mano Eu sou lento O horário Não é a noite mesmo Já acho que é o que Não, mano Não, é que não Ó, como é que eu sou lento, tá vendo? Pô, mas eu faço alguma coisa Vai mudar de... Ah, então é isso Beleza Ficado de dia mesmo Então, o que vamos fazer? Vamos primeiro Primeiro, primeiro Pegar bastante pedra Aqui, 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 aqui Não sei se vai dar tempo de fazer o que eu estou querendo Aí, 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 aí Eu não sei, cara Eu não sei o que eu estou fazendo Eu não sei, cara Eu não sei o que eu estou fazendo Aí, 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 aí Opa Aqui, oh Oh, meu Deus Acho que vou desenhar um pouco a sensibilidade desse moço Porque, nossa, assim também ficou horrível Vamos a modelagem 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 Tá, isso aqui é uma pedra pra mim Uma pedra, um asteroide caindo Mano, o segredo pra você ganhar nesse modo É fazer desenhos simples Ok Assim, pelo menos no Crafty Lounge Porque quem ganha A maioria dos que ganha é só quem faz desenhos simples Tipo, você fica ali fazendo aquele desenho Que deu um maior trabalho Enquanto, né O cara que fez desenho ali rapidão Conseguiu, ó Pó colorido, mano Cotejamento de fogo Vou colocar só pra ver Aqui não fica, né Efeitos Raísca Ah, fica onde que eu estou, velho Máximo Efeitos Faísca Não, isso aqui não é faísca, não Aqui, faísca Ah, mas eu acho que é estranho Aqui, faísca Trovoada Não Não Aqui, aqui Ah, não sei mais nada Tá, daí eu fiz o que que eu tentei Agora fogo Isqueiro, né Melhor falando Isqueiro Vai ser bem simples, velho Só pra... Não tem como pegar isqueiro Não é aqui isqueiro, não Tá, né Tá, né Deixa eu ver Isque É, não tem como pegar isqueiro Pelo que eu tô vendo, não Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vou pegar mais alguns efeitos Aqui Não fica Não fica Pra colocar o último detalhe Pro saker um pouquinho dessa terra não sei não vai estragar o que eu queria mais fazer cadê vermelho 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 o tapete mesmo o que é aqui e não ficou muito certinho o que eu fiz aqui dentro pronto oi ficou legalzinha ficou ruim 21 pessoas nossa vai demorar velho nossa vai demorar demais cara vai demorar demais vamos ver aqui outras coisinhas opa ó ficou ficou legal mano vamos dar um bom ficou legal vamos ver aqui já deu bom já por favor esse asteróide nossa que susto peraí ficou até legal colocar mais ou menos colocar aqui barra money acho que é assim 113 coins só que eu tenho mano eu não joguei muito nesse modo por isso esse aqui dá para a mano mano esse vai ganhar velho vai ganhar esse não esse 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 mereceu ai velho esse já ganhou o meu vai estar bom vocês vão ver eu duvido eu consegui um lendário ficou bom ficou bom vou colocar mais ou menos bobo construção de bobo frio exploda isso é louco trem isso me parece ai mano por que isso cara falaram eu não vou falar nada eita 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 minha construção cadê que ninguém fala nada minha construção ficou uma bosta também mano cadê os efeitos ah tá ficou uma bosta também mano só isso isso mereceu mais ou menos ah por favor não faz os trem desse mano por favor ai ai me pergunta mano vocês são muito desumilde ó você não sabe votar mano por favor não faz os trem mano cara eu tento pedir um asteroide faz um asteroide deixa eu fazer uma terra com um negocinho de girar isso mas não nossa tem que ir parece umas pulgas vamos ver vamos ver vamos ver eu nem voltei eu nem sabia nossa o asteroide é tão grande assim tá louco vou dar um mais ou menos daqui o cara já tá prevendo o fim do mundo já tá prevendo o fim do mundo o asteroide ter se destacar nessa terra aí é o fim da terra ah tá não esse ganho eu não vou dar legendário o cara já deu esse já ganhou esse já ganhou eu nem imagino no que lugar que eu vou ficar ah mano o asteroide eu não tenho criatividade pra esse tipo de coisa agora quando eu pedi um palhaço mas eu fiz um palhaço pegando fogo eu nem voltei eu não sei ó se eu não sei o que voltar eu não volto ah esse daqui eu já sei muito bem o que voltar porque é menino eu não sabia que ia ser o asteroide se o asteroide pegar uma pessoa não tira só o braço tira tudo dela não tira só o braço é dá pra maneirar é mas eu já sei como vai sair lá no último lugar velho eu tô só voltando mesmo pra dar aquela ajudinha velho jogo sem som mano eu tô aqui por favor ó ah eu sabia que eu sabia que não ia ser ó muito ruim eu sabia eu sabia eu sabia eu sabia nossa tá dando muito dinheiro hein vamos sair galera então não acho que eu vou mais um com vocês deixa eu ver deixa eu ver só mais uma arena batata quente bloco aperte com game será que é isso com game eu já joguei ele uma vez eu não entendi direito a diferença dele assim por um de pvp não entendi muita diferença mas olha aqui de novo nele isso dá pra conversar só ver não dá não dá não dá falta 5 jogadores 5 5 5 5 5 jogadores 5 jogadores arranjei 3 8 10 10 10 11 11 12 Ué, tá lido, tá lido Lançado, acho que é bom Pronto Cinco jogadores, velho Aí galera, eu vou deixando o vídeo aqui por aqui mesmo E mano, deixa aquele like aqui pra fortalecer Compartilha o vídeo bastante mesmo Compartilha nas redes sociais Compartilha Em tudo, velho E assim, tudo que puder mesmo, mano Vai só compartilhando, vai só metendo o dedo Nem compartilhar e ir no like, cara Só vai metendo o dedo sem parar, cara E mano Agradeço muito a vocês aí por terem assistido o vídeo Deixa o joinha, inscreva-se no meu canal E fui